Fala aí galera do canal, começando mais um vídeo aqui pra vocês Meu nome é Divandro E hoje o que nós vamos fazer Vou tocar o válvulo aqui da pia Vou colocar essa aqui que eu comprei na Shopee Eu tinha comprado errado, agora eu comprei o modelo CERC É mais bonitinha Vê aqui essa tampinha também Aí vou tocar por essa aqui Essa daqui também vem o cestinho Vem com um negocinho assim Mais bonitinho é pra deixar aqui na pia Aí essa daqui eu vou tirar e vou colocar Lá no tanque Que a linha no tanque não tem Deixa eu virar aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui Lá no tanque eu vou colocar essa peça aqui Que é Pra torneira do tanque E pra máquina Essa peça aqui é de inox, eu vim comprei na Na Shopee Eu vou deixar um link aí pra vocês Se vocês quiserem adquirir É uma peça muito boa, bem construída Vamos ver se não vai dar vazamento Na hora que eu colocar ali Aí vou colocar aquela mangueira ali também Pra torneira Essa mangueira aqui que é flexível É diferente daquela de branca Ela toda Nas pontadas é de inox também De metão Inox É de inox Aí vou colocar ali Que tá aquele balain de gato ali E aqui também não tem ralo No tanque não tem ralo Aí vou colocar um ralo Aí vou fazer aqui quando Eu terminar Eu mostro pra vocês Aí vou deixar o link Na descrição do vídeo Se vocês quiserem adquirir esse ralinho aqui Essa peça aqui É boa Vou ver se vai vazar Aí vou mostrar pra vocês aqui Ela vem com essa amassadinha aqui Sempre vem né Na Shopee sempre vem alguma coisa amassadinha Ela vem com essa amassadinha aqui Aí vou instalar aqui Eu já volto Aqui pessoal Eu já retirei a peça Essa daqui é a que tava aqui Essa daqui eu acho que é de cobre né Mas não era essa original Ela era uma de plástico Mas quando eu fui mexer Ela quebrou Eu coloquei essa daqui De cobre Aí eu tirei essa daqui E agora eu vou colocar essa daqui Ela nem precisa do Do adaptador né Já vai ficar aqui Vou ver se consigo deixar lá pra cima Assim Acho que vai ficar melhor Pra encaixar até a mangueira Senão eu tenho que comprar uma mangueira maior Eu acho Eu vou dar uma olhada aqui Eu já volto Vou mostrar pra vocês Vou passar a fisolante aqui né Pra encaixar aqui Aí pessoal Já coloquei aqui ó Pecinha é boa hein Eu coloquei aqui o isolante Aqui eu tive que emendar Outra mangueira branca Que essa daqui eu comprei pequena Tem que comprar de um metro Mais ou menos Pra chegar até a torneira Aqui em cima Aí coloquei aqui o ralo Que tava na pia Aqui no tanque Deixa eu mostrar aqui embaixo Vem dar uma mangueira branca Essa daqui eu comprei de 600 centímetros Tem que comprar de um metro Aí aqui eu vou arrumar Essas fiações aqui Colocar as canaletas Pra colocar as tomadas Ali também Mostra aí meu ralo aí Esse ralo aí Esse ralo pessoal Ele veda mais do que o outro Que tinha aqui Sabe que ele veio com uma borracha Bem superior Né Do que a gente imaginava Isso Ó o cestinho E o legal Que o aperto dele É um parafuso O outro a gente tinha que ficar Rosqueando lá embaixo E ó O vedou bem O inox dele também É muito bom Ó Eu gostei bastante E aí vem esse cestinho A coisa mais linda Tão delicadinho Eu achei bem melhor Do que o outro Ó Deixa eu focar mais aqui Pra vocês dão Aqui Ó o cestinho Como vocês podem ver Vou mostrar Ao aberto Né Com parafuso Deixa eu colocar aqui Olha só Clique dele Vou mostrar pra vocês Aqui embaixo Aqui tá uma bagunça Deixa eu soltar isso aqui Ó Embaixo Como que é Essa parte Pessoal Vem com uma borracha Aqui também Né E aí vem essa parte Aqui ó Dele Essa parte aqui É de plástico Não é de inox Mas eu achei Um material também De plástico Muito bom E eu Particularmente Gostei bastante Gostei bastante